Deixa eu continuar aqui, um outro áudio que o André Luiz mandou. Boa noite, tio Chico. André de novo aqui. Oi, André. Teresina, Piauí. Cara, eu tenho duas dúvidas. Uma, por que essas motos diferenciadas não aparecem aqui no Nordeste? E dois, cara, como já tinha falado, eu estou com um plano de comprar uma Twister, e minha namorada está com um plano de comprar uma BIS. Mas, cara, pelo menos aqui em Teresina, BIS é muito caro. Meu Deus, é muito caro mesmo. A gente foi numa loja aqui, o cara queria vender uma BIS. 2010, por R$ 8.000. O cara não tinha nem condição a moto daquela ser vendida por R$ 8.000. Mas, com certeza, vai arranjar um crucho para dar esse valor todo numa moto. E o que eu me pergunto é o seguinte, cara, por que que BIS? Tanto ela nova como usada, é uma moto tão cara, e quase sempre ela não apresenta nada de novo. Por que ela é tão cara assim? Porque a Honda quer. Porque, principalmente no interior e no Nordeste, a BIS é muito usada. A BIS é muito vendida no Nordeste. E sabe qual é o que incomoda a dona Honda? É a Shinerai. Shine Ray. E aí, falando de Shine Ray, tem a Ray. A própria Ray. Essa moto tira a Honda do sério, hein, dona Honda? Eita, asa de frango. Eles ficam assim, ó. A minha filha tem três anos, né? A Honda, asa de frango, ela faz igual a Laurinha, minha filha. Quando Laurinha, ela é contrariada, a minha filha, ela faz assim, ó. A Honda faz isso. A dona Honda, asa de frango. Quando a Shine Ray, ela vende muita moto no interiorzão aí do Nordeste, né? Nos rincões do Nordeste. Não tô dizendo, no seu caso, que você mora... Acho que você mora em Teresina, né? Não sei se você mora em Teresina, mas enfim. Nos rincões do Nordeste, interiorzão. Então, principalmente aqui no Nordeste, a Shine Ray, ela bate de frente com a Honda quando se fala nessas motos aí de 100 cilindradas, né? E aí, a Shine Ray, ela tem uma moto que é sucesso de vendas, que é a Jet. A Jet 125 e a Jet A50. Essas motos, elas têm o mesmo perfil da BIS. E ela tem agora a Ray. E essa Ray é uma moto cabriocrática e ela tem um acabamento lindo. E essa moto, inclusive, incomodou muito a dona... Ô, dona Ronda, incomodou, hein? Fez nervosinho, igual a minha filha Laura. O João fazia também, meu filho mais velho. Fazia igual a Ronda. Você não pode, Shine Ray. Shine Ray não pode me contrariar, não pode vender mais do que eu. E vende. Entendeu? E vende. Por quê? Só pra você ter ideia, André. Sai dessa bosta. Imagina. Você vai pegar uma BIS. 2010. Por 8 mil reais. Mas, sabe quanto é que a Shine Ray está vendendo a Jet 125, filho? Hã? 9 mil. Zero. Ah, mas é carburada. E daí? 9 mil, filho. Moto zero. Uma moto que tem 12 anos, 12 anos de aperfeiçoamento da Shin Herai. Eu tenho certeza. Aquelas lá de trás deu muito pau, deu problema. Mas essas novas agora, tá tudo beleza. Tem um monte de gente que tem Jet aí, não dá nenhum problema. É a mesma coisa. Mesma coisa. Inclusive, até compartilho de algumas peças. Não todas, obviamente. Mas é a mesma coisa. Você vai pegar uma moto por 9 mil reais, dividido em 12 vezes sem juros, da Shin Herai. Zero. Por 9 mil. E é a mesma coisa. Mesma coisa. Mesma proposta. É uma Cube, né? Cub. Câmbio... É... É... Rotativo. É a mesma coisa. E a Ray, ela tem um acabamento superior. Aí já é uma moto mais bonita. A mesma coisa. Também é a mesma mecânica, tudo mais. Aí o preço da Ray, eu não sei. Mas é essa mesma faixa aí. Não passa disso aí. Não vai passar de 10 mil. Tá? A Honda, ela faz isso porque ela pode. Porque ela quer. Porque ela sabe. Ela acha, na realidade. Porque ela tem concorrente aqui no Nordeste. Ela tem. Que é a Shin Herai. E ela fica igual a minha filha Laurinha. Aí fica fazendo um jogo sujo lá. Mas tudo bem. Não vou entrar em detalhes, não. Aí faz o joguinho sujo dela. Mas não consegue, né, Honda? Você não consegue. Porque você sabe que a Shin Herai tem moto mais barato. E ela avança também. Aí vocês ficam nervosinhos. Vocês tentam usar as artimanhas de você, né? Mas tá bom. Então, André, eu vou te dar a dica de ouro. Shin Herai, viu, filho? Shin Herai. Pega a Jet 125. Fala com sua namorada. Pega a Jet 125, que é carburada. Mas é praticamente a mesma proposta. Você vai pagar 9 mil reais nessa moto. Dividi em 12 vezes sem juros. Zero quilômetro. Tá? E no caso, você falou que não vem algumas marcas diferenciadas. É porque, infelizmente, os empresários nordestinos têm cabeça, ó, desse tamanho. De cabeça de titica de galinha. Então, eles acham que não vende. Eles acham que se levar uma marca como a Royal pra alguns estados... Porque aqui a Royal só tá em três estados aqui no Nordeste. Sendo que um grupo só é dono de duas concessionárias. Que é daqui de Salvador e do Ceará. E um outro grupo que é... Que tá em Recife. Então, infelizmente, é a cabeça de empresário nordestino que não abre. Pra poder trazer marcas achando que não vende. Sei lá. Acho que é a cabeça dos caras. Assim como empresários do norte também não tem mente aberta. Achando que não vende ou porque sei lá o quê. Mas sim, tem mercado. Aqui os nordestinos, eles vão comprar a Triumph, vão comprar a Harley, vão comprar a Shinerai, vão comprar a Bajaj. Vão comprar tudo. Tem mercado pra tudo. E um mercado com vontade, com sede. O problema é empresário abrir a mente e lançar essas motos, essas concessionárias aqui. Mas, ó, fi. Fala pra tua namorada pra verificar lá. Fazer uma cotação. Vai dar uma concessionária de Shinerai que você vai ver, fi. Você vai se surpreender. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto